25 quilômetros depois, Cormélia! Aí ó, Braganê, São Pares, Nossa Senhora Saleta Passando agora por Cormélia, gente, é cidade com nome de Flores Cormélia é uma flor Lembra quando a gente passava aqui e estava fazendo ainda esses viadutos? Sim A gente ia fazer entrega em Cormélia? Só que eu não sabia que Cormélia é uma flor Cormélia é uma flor, é um tipo de flor Sejam bem-vindos a Cormélia É, e agora a gente passa por cima dela Está tranquila, bacata, bonitinha, bonita Vou tirar o que tinha Eu não estou achando muito... Dá uma pausa ali para a tela Melhorou? Sim É a tela que estava... Eita Eu fiz todo o vídeo anterior assim, achando que estava meio escuro Com a tela acoplada É Agora deu uma visualização melhor Essa é mais uma das entradas Olha ali, Cormélia ali ó A entrada da cidade Cidade das Flores, viu? É, sim Corbelia, Cidade das Flores Cidade das Flores, viu? É, sim A flor E aqui já tem a plantação de soja É, gente A gente anda nesse Paranazão aí Mas é muita plantação Olha aí, quase dentro da cidade, gente Olha só Saiu dos arredores da cidade É tudo isso aí, gente É um tapetão Tapetão de soja Ficou melhor a passagem aqui para o Coro Bélio Agora acabou a viliprãs do dia Passa e vai rapidinho Agora nós estamos sentindo o Campo Corrão Maringá Tem chão ainda na nossa frente Vou mostrar para vocês aqui as... A soja que não está bonita Olha aí ó Tapetão de soja se estende Vai longe Ali na frente Ali na frente vai dar para ver melhor A quantidade de soja que tem nesse mundo Nessa época do Paraná Aqui nessa região oeste No Paraná é muita soja Muita soja Não é só a região oeste Tem várias regiões É a região dos Campos Gerais Que tem bastante também O Paraná é uma região repleta de agricultura Na agricultura Olha aí Muito bonito Isso já vai dar uma visão melhor Olha aí gente Quanta produção Olha aí gente Quanta produção A diferença Dessa região aqui do Paraná No Mato Grosso É que muitas vezes No Mato Grosso A gente não vê essas Esses Pedaços Rabão de mato Que eu vou dizer, né? Capão de floresta no meio Da produção Como vê aqui no Paraná Daí você vê aqui no Paraná Você vê que tem uma produção longe Mas você pode, porque em alguns lugares Tem alguns capões de mato Tem alguma área que não é Nem lá embaixo, deixa eu tentar Visualizar aqui Lá embaixo, tem bastante Mato lá, tá vendo, gente? Bastante árvores Na floresta Nessas regiões, gente Muitos dos lugares Às vezes são Algumas nascentes De água Que daí você não pode Desmatar, né? E outros lugares São reservas legais, né? Porque Pra cada Lote de fazenda Que tem O proprietário Tem que deixar Uma certa Porcentagem Sem Desmatar De floreta Nativa Tá? E tem que ser nativo Tá, gente? Aí Não necessariamente Pode ser reflorestamento Também Mas Com espécies Nativas Tá? Então O que acontece? Que nem ali, ó Ali tem uma Uma quantidade Grande, ó Tá? Ali deve ser a reserva Legal da fazenda Então O pessoal Deixa aí Espata em volta E deixa Uma reserva De tantos Hectares Que é a porcentagem Que tem que ter De mata Legal Aí Ah, mas no Mato Grosso Não tem isso No Mato Grosso No Mato Grosso do Sul Lá nos outros Estados Que você vê Aquela Aquela plantação Que a perder de vista E não vê Essa Essa reserva Tem, gente A lei é igual Pra todos Pra todo o país Só que é o seguinte Essa lei também Ela dá uma outra brecha Você não tem necessidade De ter essa reserva Dentro das suas terras Dentro da sua fazenda Entendeu? Você pode, por exemplo Desmatar toda a sua A sua parte de terra Que nem aqui Vamos supor Aqui, ó Aqui tem uma área grande Desmatada De repente aqui Tem um terreno só Uma fazenda só Ela foi toda desmatada Pra fazer agricultura Só que o proprietário Dessa fazenda Ele teve que comprar Em outro local A quantidade Que seria suficiente Pra ele recontor Olha aqui, ó Tá vendo? Aqui provavelmente Pela baixada Deve ter alguma nascente Aqui também Tá? Parece Ou é só um capão de terra De mata Tá? Então Aí ele pode Comprar uma outra área Em outro lugar Que não foi desmatada E agregar ela A fazenda Entendeu? Aí você agrega Nessa área A fazenda Né? Vamos supor Você tem 100 hectares de terra Nesse 100 80 Você tem que Você pode Produzir Em 20 20 hectares Você tem que ter de mata Né? Ah, mas aqui o solo É bem propício Pra plantar Porque é um solo reto Um solo bonito Dá pra fazer Colheta mecânica Mecanizada Dá pra fazer Plantio mecanizado Né? Então você faz o que? Então você Você Desbata tudo E compra um outro lote De terra Em outro lugar Que daí O O A Como eu vou dizer assim A topografia Não é Não é tão reta Né? Não é tão plana Aí Talvez você não conseguiria Fazer Não conseguiria fazer Uma colheita Mecanizada Um plantio Mecanizado Aí você pega E agrega A sua fazenda Mas Você sabia Que não é só As lavouras? Empresas também Né? Sim 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 As empresas também Tem que ter uma Que a empresa Tem empresa Que é construída Perto de um riozinho Só que no rio lá Tudo bem Tem árvores Ao redor É bem cuidado Mas eles tem que comprar Uma terra Deixar a mata Lá na terra Exatamente Né? Isso tem Sabe com o que Que aconteceu isso? Eu sei Por isso que eu falei A oficina do pisado Isso Lá de Maravilha A oficina do pisado Lá em Maravilha Ela é construída Do lado Do rio Né? E pra É Pra como eu vou dizer Compensar O desequilíbrio Ecológico O ambiental Fez Porque não tem a mata Ciliar Tem umas árvores Mas não a mata Ciliar Aí ele foi obrigado A comprar outras terras E Pra poder Suprir aquele Equilíbrio Ambiental Desequilíbrio Ambiental Beleza gente? É assim que funciona E agora Nós vamos Seguindo aí Como A Campo Florão Uma cidade grande Na nossa frente Grande abraço A todos Ah Becadinho Viu? Não sai daí não Daqui a pouco tem mais